Júnior. Alô vinte da rádio CPN Vale muito boa tarde está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CPN Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta terça-feira dois de março de dois mil e vinte e um pra todo Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e claro a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo por que não? Através da internet no www.cbnvale.com.br Por falar em internet, acesse curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes ano cinquenta e sete, uma criação, uma idealização do nosso querido, amado mestre Alberto Simões. O professor Alberto Simões que tanta falta faz em nosso convívio. O Parada dos Esportes começando como sempre, recheadaço de muita informação pra você na rádio que toca notícia e agora também toca de primeira com o Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem opinião, tem comentário com o Dirceu Plenamente. Daqui a pouco também tem o Rafael Leal, gerente de futebol do Linense, que participa do programa de hoje, dentro do de olho na Série A3 ao vivo, pra gente saber como está o elefante da Noroeste pra estreia no campeonato da Série A3, justamente contra o São José. Daqui a pouco também teremos a participação do Edmar Costa, auxiliar técnico do São José Esporte Clube, falando da situação atual da Águia do Vale. Hoje, excepcionalmente, não teremos a participação do Volta em Sir Vicente, o melhor de todos. O programa fica um pouco mais triste, um pouco menos alegre, um programa menos informativo, sem a presença do Volta em Sir, mas vamos tocando aqui da melhor forma possível, sem a presença hoje, excepcionalmente, do nosso querido Volta em Sir Vicente. Esse é o Parada dos Esportes, que fala em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes fala em nome de Padaria Flor de Pê, dois endereços em São José dos Campos, para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Um abraço e pro Fernando e pro Renato, central das antenas, tudo pra sua TV, tudo em produto Century, Rua Rubião Júnior, trezentos e dezesseis, no centro da cidade. Alô, Fabinho, um abraço pra você. Nova tintas impermeabilizantes, eficaz pra quem usa, lucrativo pra quem vende, em parceria com a Giga Vale. Alô, Giovanni, abraço pra você também. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, esse é o Parada dos Esportes, que tem apresentação de Vieira Júnior, produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes. A direção artística é dele, Paulo Lima, o bom cabelo. Na técnica central, é de show Ramiro, direção geral, José Geraldo, amoroso Jorge, rádio CBN Vale sete cinco zero AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN, quatro e doze em São José. Vamos começar bacana, vamos começar legal, meu caro, é de show Ramiro, vamos de comentário, vamos de opinião aqui dentro do Parada. Parada dos Esportes, opinião. E a opinião, o comentário sempre divertido, sempre alegre, chega com ele o nosso querido Dirceu plenamente, o velho Grisa. Diz aí Dirceu, boa tarde Dirceu. Alô amigos do Parada dos Esportes, tudo bem? Boa tarde Vieira, boa tarde amigos. Vamos nós para mais uma semana contando coisas e causas do futebol, porque ele não para, termina uma competição, começa outra, uma loucura e a emoção não tem sossego. Amigos, pode-se viver sem futebol, mas sem ele a vida fica muito mais sem graça. Muito além da sua importância como esporte, o futebol tem dimensões sociológicas profundas e transcede o campo de jogo como um lugar de paixão, afeto e desespero. Duelo filosófico permanente entre ataque e defesa, força e arte, o futebol não é apenas a competição, mas também o instrumento de confraternização entre amigos e de aproximação entre os inimigos. Se não sabem, o futebol já produziu tréguas em guerras entre países para assisti-lo ou para ser jogado. O ano de dois mil e vinte e um começa sem que a temporada de dois mil e vinte do futebol brasileiro tenha se encerrado, algo tradicional no calendário europeu, mas em comum para nós. Com a pandemia, o futebol teve de se reinventar e os torcedores deixaram os estádios, o que transformou o nosso esporte. E pela projeção que se tem até agora quanto ao acesso da população à vacina, dificilmente nós teremos os estádios outra vez lotados no primeiro semestre. Isso impacta profundamente a qualidade do espetáculo, sem falar no financeiro, na medida em que muitos clubes têm na renda do jogo a sua principal receita. Imaginamos que todos os jogos estão na TV e a situação está resolvida, mas nada disto. São muitos clubes que não participam da transmissão alguma de televisão e precisam das rendas dos jogos e estes estão em situação de penúria. Uma das situações que gostaríamos de ver no futebol é a volta da torcida nos estádios. É claro que, no entanto, isso não acontecerá de repente, mas dentro de alguns padrões específicos e de maneira controlada. Inicialmente, é provável que a Europa lidere um movimento de retorno à torcida nos estádios. Isso porque, apesar da situação estar caótica lá com o Covid-19, por enquanto, eles estão mais adiantados na vacinação. Assim, provavelmente, a partir do segundo semestre, conseguirão retornar à torcida nos estádios em alguns poucos países e de maneira controlada, medindo os casos de contaminações que surjam. No Brasil, a volta das torcidas deve ficar mesmo para o final do ano, dependendo do avanço da vacinação contra a pandemia e da redução dos casos. Assim que os números ficarem sob controle, será possível começar a introduzir os torcedores de volta ao estádio. Mas, com torcida ou sem torcida no estádio e a certeza de que o torcedor vai estar sintonizado no jogo através da rádio e a CBN é quem comanda o futebol na região, nesse final de semana, começa um novo campeonato para o nosso São José. E depois de sairmos, como diz o nosso querido Valtensil Vicente, dos quinto dos infernos, que era bezinha, agora temos pela frente uma outra estrada tortuosa que é a três e a dois passos para a elite do futebol paulista. Linense, essa fera é o nosso primeiro adversário nessa competição. A diretoria e comissão técnica tem trabalhado como no ano passado, em silêncio, consciente das dificuldades que terão pela frente, mas acreditando no sucesso como aconteceu no ano passado quando fomos campeões da segunda divisão paulista. Um feito para ficar na história, um feito de resgate, uma águia que ressurgiu das cinzas e que agora impõe respeito aos seus adversários. Assim como em 2020, nós estamos crendo numa equipe focada no acesso e mesmo respeitando quem vem pela frente no campo de jogo, queremos ser os melhores. Que eles, os outros quinze, briguem para ver quem vai nos dar as mãos para abrirmos a porta da série A2. Ou seja, o campeonato começa agora e esperamos que nossa águia voe até junho, julho, porque aí ela estará nas outras fases que levarão dois para a série A2 de 2022. Esperamos que, passada a pandemia, quando acabar a escuridão, nós tenhamos o futebol com estádios cheios, pois, para nós, homens de rádio, estádio de futebol cheio é uma visão do paraíso. Que em 2021, o futebol continue alegrando nossas vidas. É isso, meu amigo. E aí vem a águia, para bicar adversários e pousar, quem sabe, no mais alto pódio nessa série A3. Um forte abraço a todos, um abraço Vieira, uma boa semana e até a próxima terça-feira. Fui. Valeu, Dirceu Plenamente, comentário sempre divertido, comentário do nosso querido Dirceu Plenamente, o velho Grisa, passando aqui pelo microfone da CBN, vale agora quatro e dezessete. Vamos de olho na série A3. Parada dos esportes, de olho na série A3. Muito bem, quatro e dezessete, a gente vai falar da série A3, a gente tem esse quadro de olho na série A3, sempre pra repercutir os adversários do São José, pra gente saber como é que anda os adversários que vão enfrentar o São José e hoje a gente vai bater um papo com o gerente de futebol do Linense, justamente o Linense, o vai abrir o campeonato ao lado do São José, estreia do Linense contra o São José, estreia do São José será contra o Linense, aqui no estádio Martins Pereira, está em contato com a gente, o Rafael Leal, gerente de futebol do Linense, que fala diretamente de Lins. Tudo bem, Rafael? Boa tarde, um prazer falar contigo, amigo. Boa tarde, Vieira, tudo bem? Um prazer é tudo meu em falar com vocês aí, todo o pessoal da rádio CBN, os ouvintes aí de São José dos Campos e região. Prazer é todo nosso, viu, Rafael? Como é que está a cidade de Linense? Está aquele aquele frio gostoso? Ou está aquele calor do inferno que a gente conhece aí em Linense, hein, Rafael? Olha, Vieira, por incrível que pareça, hoje aqui está chovendo e um frio, mas aqui você sabe que trinta e cinco graus são poucos, né? É pouco, né? Perto da temperatura da cidade, mas a semana aqui ela está atípica, choveu bastante, está até um tempo frio hoje. Isso é surpreendente mesmo, outro dia eu falei que o pessoal lá do comercial de Ribeirão Preto, e eles falaram, pô, aqui está quente pra danar, eu falei, vou conversar com o pessoal de Lins, lá também é quente, uma barbaridade, aqui em São José, hoje está um calor estilo Lins, aqui em São José, está quente pra danar. Agora, Rafael, vamos falar do Linense, essa equipe tão tradicional do futebol paulista, do futebol brasileiro, queria primeiro que você falasse sobre a contratação do Edson Só, que é conhecido como o rei do acesso, o Edson Só, que tem toda uma identificação aí com o time do Linense, ele começou como jogador no Linense, ele encerrou a carreira como jogador no Linense, estreou como técnico lá em oitenta e nove, como treinador do Linense, e volta agora, vinte e um anos depois, para dirigir o Linense. Como é que foi essa contratação, a trazer o Edson Só, que é uma referência no interior de São Paulo, o rei do acesso? Então, Vieira, o nome do Edson Só sempre aqui na cidade, ele sempre foi muito forte, né? Até mesmo por ele ser daqui de Lin, né? Ter iniciado a carreira como treinador aqui em Lin. Muita gente nem sabe também, mas lá em oitenta e nove, né? Quem lançou ele de treinador aqui em Lin foi o meu pai, né? Então, diretor de futebol na época do clube, e acabou lançando ele como treinador, né? E por coincidência, ou coisas do destino aí, há trinta anos depois, eu no mesmo cargo que o meu pai, acabei conseguindo trazê-lo de volta aqui ao clube. É, o Edson, né? Como você mesmo falou aí, né? Tem o apelido aí na referência de ser o rei do acesso, né? Numa carreira espetacular aí como treinador dentro do estado de São Paulo, né? Dispensa comentários e nós precisávamos, né? Reaçar um pouco aí a tradição do do Linense, né? Que permaneceu aí sete anos na Série A1 e nós estávamos em procura, né? De um treinador, assim, com nome, assim, com uma com uma carreira, assim, como que eu posso dizer, assim, uma uma carreira invejável, né? Aqui no interior de São Paulo, com bastante acessos e aí na hora eu acabei pensando no nome do Edson, né? Apresentamos o nosso projeto aí pra Série A3 e ele acabou aceitando aqui e ele vim trabalhar conosco. Isso é bom, o Edson só passou por aqui em dois mil e dez, é um grande treinador, ele que botou o Monte Azul pro mundo, né? Ele conseguiu subir com o Monte Azul, cidade de Monte Azul tem vinte mil habitantes, trinta mil habitantes, né? A cidade gira em torno do futebol lá e ele conseguiu botar o time na elite do futebol paulista, não é à toa, tem um trabalho realmente considerável, eu acredito que foi uma ótima contratação e também o Edson só tem toda uma identidade aí com a cidade de Lins e eu falei vinte e um anos depois, não, trinta e um, você me corrigiu bem aí, por isso que eu sou jornalista, não sou matemático, porque já fiz conta errada aqui, mas o meu caro Rafael, então pelo que você falou já é de pai pra filho esse amor pelo Linense, seu pai já trabalhava no Linense e agora você também tá tá por aí, né? Sim, sim, né? Começou lá em oitenta e nove aí, né? Quando o meu pai assumiu aí na época, né? A direção, nem, nem, não existia, né? Esse cargo que tem hoje, né? Do, do gerente de futebol, o executivo de futebol, né? Naquela época era só o diretor de futebol e na época ele tava com esse cargo, né? Uhum. Aí, mas a gente, como a gente é daqui da cidade também, né? Nós também gostamos muito, né? Do, do clube atlético linense, né? A gente faz, além de tudo, como profissão, a gente tem, faz também com muito amor, né? Acredito que aí em São José também é o pessoal que, que está à frente do clube também, né? Faz com muita paixão também, não só como profissão aí. Não, sem dúvida. Agora, Rafael, você como gerente de futebol, quais, quais foram os maiores, maiores desafios nesse período louco que a gente tá vivendo de pandemia, de lockdown, de fecha, de abre, dificuldade de contratação, tem que fazer exame de covid agora semanalmente, quais foram as principais, os principais desafios pra você e sua diretoria, pra montar uma equipe competitiva de futebol, pra, pra botar em campo, que a gente sabe que não é barato e não é fácil? Olha, Vê, esse, esse desafio, ele não começou só agora, né? Pro ano de dois mil e vinte e um. Na verdade, ele começou quando o país parou, né? Com a pandemia lá em março do ano passado e no retorno, né? Em julho aqui do, do futebol da Série A3 de dois mil e vinte, já foi um enorme desafio, né? É, receita caiu, né? Não teve jeito, né? As pessoas que investem, né? Às vezes acaba destinando o valor do patrocínio a outras coisas mais urgentes, que nós acabamos entendendo, né? Não tem jeito, mas também o clube, ele também tem as suas contas, né? Pra pagar, também tem seus jogadores, seus colaboradores, temos que honrar com as verbas trabalhistas, verbas salariais, e a, o custo do clube é igual o custo de uma empresa, né? A gente acaba falando. Então já foi um desafio muito grande, né? E agora pro ano de dois mil e vinte e um, teve um desafio maior ainda, né? Talvez um, um desafio avassalador, que o teste, né? O teste da covid é agora por responsabilidade dos clubes, né? Então é um, se tratando de uma Série A3, é um custo muito elevado, é um custo assim, difícil de suportar mesmo, acaba perindo muito o fluxo de caixa do clube e aí a gente tem que se virar nos trinta, né? Se virar nos trinta aí, a gente conta com apoio, assim, de empresários da cidade, com dos torcedores, né? Planos de sócios, ações sociais, aí pra gente conseguir tocar, né, cara? A gente tem um, a diretoria tem um sonho, um desejo aí de retornar aí brevemente aí, pelo menos a uma Série A2 do Campeonato Paulista, e a gente tá tentando tocar da melhor forma, né? Mas também temos os pés no chão, né? Sabemos a realidade financeira do do clube, né? Mas eu acredito que grande da Série A3 aí é igual do Linem, mas a gente tá tentando fazer o melhor possível aqui pra que tudo ocorra bem e se Deus quiser que a equipe consiga aí os objetivos. Se Deus quiser. Agora, Rafael, eu tô perguntando isso pra todos os os entrevistados aqui, eh o teste do covid a gente sabe que cê cê bem falou aí, é muito caro, é numeroso, cê cê tem que fazer pra pra toda a comissão técnica e atletas, vocês conseguiram algum tipo de parceria específico pro teste de covid? Alguma parceria com laboratório, tem um empresário específico que tá bancando parte dele ou integralmente? Ah, como é que tá essa situação em relação exclusivamente ao teste de covid? Olha, conosco aqui, né, por hora estamos buscando, estamos tentando, nós não conseguimos ainda uma parceria pra isentar os custos do clube. Por hora tá sendo, eh, a diretoria tá arcando aí integralmente com o o valor dos técnicos, mas estamos buscando aí uma parceria nesse sentido aí com um patrocinador pra que consiga nos isentar aí desse custo a mais. É, tomara que cês consigam porque não é não é fácil não. Agora, falando um pouquinho do time, Rafael, eh, pelo que eu vi no site da Federação Paulista, vocês têm trinta e um atletas inscritos que estão aptos pra jogar a primeira rodada. Já fechou o elenco por aí ou ainda tem espaço pra mais alguém? Olha, é, no site da Federação, né, tem trinta e um jogadores, né, eles não estão inscritos no campeonato, né, eles estão registrados no BID, né, na CDF da Federação Paulista, é, até porque tem um limite, né, de, se não me engano, acho que é vinte e cinco, vinte e oito jogadores. Verdade. E a gente sempre acaba deixando uma vaga ou outra, né, pra acontecer alguma coisa, caso de lesão, de alguma, alguma outra intercorrência que acontecer no meio do do processo, no meio do campeonato. Eh, falar assim que nosso elenco tá fechado, praticamente sim, acredito aí que noventa e cinco por cento, mas caso ocorra alguma coisa aí no no meio do do campeonato que a gente tenha que trazer outro atleta, aí a comissão técnica vai avaliar essa possibilidade aí pra ver o que que a gente pode tá fazendo. Ô, Rafael, me diga uma coisa, eh, pela pesquisa que eu, que eu consegui fazer, que eu consegui levantar de informações, vocês fizeram apenas um jogo treino que foi contra o Londrina, um empate em zero a zero, é isso mesmo? Correto, é. Esse ano a gente teve uma dificuldade, né, em tá realizando jogos treinos, justamente por conta da covid, né? Aham. Às vezes a gente fica com receio também de sair fazendo muitos jogos treinos e acabar tendo um surto de covid no elenco, então a gente tentou ser mais, eh, ser mais preventivo e aí acabamos optando em fazer apenas um jogo treino, né? Foi contra o Londrina aí, né? Aham. Uma equipe aí da da série B, né? Do do brasileiro, tinha acabado com o que tava até. E foi um jogo treino bom, né? Então, duas equipes aí fizeram um bom jogo, né? Teve um bom volume de treino e aí acabou sendo zero a zero. Entendi. Rafael, já são quatro e vinte e oito pra gente finalizar e poder te liberar, porque eu sei que cê tem compromissos aí, aliás, já já ressalto ao agradecimento a você por nos atender. Deixa eu te falar uma coisa, ô e o time, é óbvio que cê não vai dar arma pro bandido, né? Porque o pessoal do São José deve tá ouvindo aqui também, mas eh em relação ao time que foi montado, o time base que vocês têm, que vem pra enfrentar o São José, qual que é a expectativa pra essa primeira rodada? A gente sabe que a primeira rodada é muito mentirosa, tudo pode acontecer, o Linês pode vir aqui, eh, e surpreender no bom sentido, né? Vim aqui e massacrar o São José, de repente São José também pode ir lá e fazer um resultado mais elástico, mas que não condiz com a realidade, tudo pode acontecer numa primeira rodada, mas em termos disso, qual que é a sua expectativa pra esse primeiro jogo? Primeiro jogo vai ser fora de casa contra o São José, que queira ou não, é um adversário eh forte, é um adversário de camisa também pra pra qualquer adversário que enfrenta o São José? né? Não, tranquilo, Vieira, conta aí o horário aí, a gente sempre permanece à disposição aí, não tem problema nenhum, sempre quando vocês precisarem, a gente tá aqui pra pra passar informações aí pro pros ouvintes da rádio. Quanto aí a estreia na primeira rodada, né? O equipe do São José é uma equipe fortíssima, né? Ela vem de um de um acesso, né? Eu acompanhei bastante a série B aí desse ano, né? A famosa Bzinha, né? Se chama aqui no interior de São Paulo e é um adversário fortíssimo, cara. A primeira rodada como você falou aí, a estreia, né? Tem aquela ansiedade, aquele frio na barriga dos atletas, dos jogadores, mas eu acredito que as duas equipes tem tudo pra fazer um grande jogo, né? Tanto aqui como nós aqui, a equipe do Linense, como a equipe do São José, né? Como você falou, tudo pode acontecer, eu acho que as duas equipes aí fizeram uma boa pré-temporada, trabalharam bastante, né? Acredito que tem tudo pra ser um grande jogo aí, onde vai ser decidido aí algum detalhe aí, talvez alguma bola parada, alguma jogada ensaiada, coisa desse tipo, assim, mas acredito que será um grande jogo. Maravilha. Rafael, quero te agradecer, obrigado pela sua disponibilidade, bom saber as informações do Linense, sucesso, faça uma boa viagem aqui a São José e que vença o melhor no sábado sete da noite aqui no Martins Pereira. Grande abraço, obrigado. Um abraço, Vieira, fiquem com Deus todos aí, agradeço também a atenção de vocês aí, o que precisarem aqui do Linense, a gente permanece a disposição. Valeu, um abraço, obrigado. Conversamos com Rafael Leal, gerente de futebol do Linense, dentro do quadro de olho na Série A3, pra gente saber um pouquinho como é que tá a equipe do Linense, a equipe que vai estrear contra o São José na primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Agora, quatro e trinta e um, a gente vai pra um rápido intervalo, vem aí o repórter CBN, na sequência tem as informações da Águia aqui dentro do Parada dos Esportes. Quatro e trinta e um. CBN, Parada dos Esportes. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produto Century, antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet, fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número trezentos e dezesseis, no centro de São José dos Campos. Telefone três nove nove quatro um cinco oito cinco três. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama? A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vimac Consórcios. Há quarenta anos, realizando sonhos. Repórter CBN. Terça-feira, dois de março de dois mil e vinte e um. O ministro do STF, Edson Fachin, rejeitou o pedido da Procuradoria Geral da República para arquivar uma denúncia contra o presidente da Câmara. Arthur Lira é acusado de corrupção passiva pela suspeita de receber um milhão e seiscentos mil reais da construtora Queiroz Galvão. A ação faz parte das investigações da Lava Jato. A denúncia foi apresentada pela própria PGR no ano passado, mas o órgão voltou atrás e avaliou que não há prova da relação entre Lira e a construtora. A venda de imóveis no país cresceu vinte e seis vírgula um por cento durante o ano passado. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, o desempenho de lançamentos e vendas em dois mil e vinte foi o melhor desde dois mil e quatorze. O programa habitacional Casa Verde Amarela, que substituiu o Minha Casa Minha Vida, respondeu a mais de setenta e sete por cento das vendas. A Comissão de Valores Mobiliários vai abrir investigação para apurar quem lucrou milhões nas transações com opções de venda de ações da Petrobras pouco antes da live em que o presidente Jair Bolsonaro anunciou que alguma coisa aconteceria na estatal. As negociações atípicas sugerem que houve uso de informação privilegiada. A comissão regula e fiscaliza o mercado de capitais. A informação foi divulgada pela coluna de Malu Gaspar no jornal O Globo. Os Estados Unidos acusaram o serviço secreto russo de envenenar o líder da oposição no país europeu, Alexei Navalny. O governo também anunciou as primeiras sanções contra a Rússia, desde que Joe Biden assumiu a Casa Branca. As punições foram aplicadas contra autoridades acusadas de tramar a prisão de Navalny. O opositor foi detido assim que retornou à Rússia, depois de passar por um tratamento de 150 dias na Alemanha. No horário de Brasília, quatro e trinta e quatro. Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade, troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes, atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número mil trezentos e setenta, na Vila Maria. Telefone três nove dois três quatro quatro nove nove. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você logista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit com proteção UV personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp doze nove noventa e o vinte e dois sessenta e oito quinze. Pensou em camisetas esportivas. Vem pra Fest Esportes. Na central das antenas você encontra toda a linha de produto century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior número trezentos e seis no centro de São José dos Campos. Telefone três nove quatro um cinco oito cinco três. Comida caseira? Hum! Roma restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma restaurante de segunda a sábado é logo ali Rua Paraibuna duzentos e trinta e sete. Rua Paraibuna duzentos e trinta e sete. Fone três nove quatro dois oitenta e três meia dois. Três nove quatro dois oitenta e três meia dois. Roma restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas em São José dos Campos. Em São José dos Campos. CBM Parada dos Esportes. Muito bem, estamos de volta com o Parada dos Esportes. Quatro e trinta e sete em São José dos Campos e olha pra alegria do torcedor da Águia do Vale. Campeonato Paulista da Série A dois, jogo de fechamento da primeira rodada da Série A dois, Red Bull Brasil e Taubaté. O Red Bull vai vencendo o Taubaté, hein? Um a zero pro Red Bull, gol de Cristiano aos dez da primeira etapa, portanto, torcedor do São José. Torcedor ficou bravo que eu coloquei a palavra do Toninho Cecílio, técnico do Taubaté aqui, dizendo que aqui é só São José e tudo mais. Eu eu gosto de mostrar aí a a o outro lado também, né? O Taubaté, a rivalidade sim, mas a gente tem que a brincadeira vale, a zoação vale, mas a e a rivalidade também é pertinente, mas é tudo informação, então aqui do lado o Taubaté hoje tá numa melhor situação porque tá na Série A dois, tá estreando, o pessoal ficou bravo, mas não tem dessa não, aqui a gente dá informação também e o Red Bull vai vencendo o Taubaté um a zero, jogo lá em Bragança Paulista no Nabi Abichedi. Quatro e trinta e oito agora com as informações da Águia do Vale, o São José segue treinando aquela coisa toda, a gente já volta e se dia, dia e o turnamente ele fala, né? Todas as nas redes sociais, na também no seu site Jogando Juntos e aqui principalmente na rádio, a gente sabe, tem todo um protocolo, a gente não pode acompanhar treino, hoje é mais difícil pra você conversar com os jogadores, mas mesmo assim a gente conseguiu a palavra de alguns dos jogadores do São José, vozes novas aqui pra você ouvir aqui dentro do Parada dos Esportes. O goleiro Douglas, o goleiro Douglas da equipe do São José, ainda há um mistério, né? A gente não sabe se é o Vitor Prada que vai jogar, se é o Douglas quem vai jogar no gol da Águia, enfim, o técnico Ricardo Costa vem fazendo a rodízio entre os goleiros, né? Então a gente vai ouvir o que disse aí o goleiro Douglas em relação a esse período de treinamentos com o São José, agora quatro e trinta e nove. Diz aí, Douglas. Eu acho que é uma parte importante aí da pré-temporada, onde a gente procura tá colocando em prática aquilo que foi trabalhado, né? Durante esse mês aí, tá se conhecendo, conhecendo a característica de cada um, como gosta de tá jogando e eu creio que isso é muito importante. E na minha visão, a gente teve uma evolução muito boa se comparado ao primeiro mistoso com o último e com isso a expectativa só aumenta, né? A nossa estreia, nessa semana aí a gente tá focado, agora é só ajustes, ajustar alguns detalhes, pra que sábado a gente venha entregar nosso melhor lá dentro de campo e que possamos começar o campeonato com o pé direito, com uma vitória que é muito importante nessa competição que vai ser tão difícil. Maravilha, esse aí o goleiro Douglas, né? Uma voz nova aqui dentro do Parada dos Esportes, pra você também já se ambientar com os jogadores da Águia. Outro que falou também desse período de treinamento, esses quatro jogos treinos, essa preparação reta, final de preparação, foi o atacante Santiago, ele também passa pelo microfone da CBN Vale, falando aí também sobre esse momento de preparação reta final para enfrentar o Linense no próximo sábado, aliás, com total cobertura aqui da Rádio CBN, transmissão do Paulo Roberto de Paulo, comentários do eclético Antônio Carmo e também com volta em Sir Vicente, além do Chaga Júnior, aqui no plantão esportivo. Diz aí, Santiago, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da CBN Vale, os jogos treinos serviam pra dar ritmo de jogo pra vir aprimorando ainda mais a parte física. É, já se enquadrando em uma partida oficial e principalmente esses três jogos já tivemos uma grande melhora nesse quesito, na parte física, tanto do ritmo de jogo. Então dá pra ressaltar que o elenco vem com muita qualidade, competitividade do campeonato, né? E vamos vir forte a cada jogo e a expectativa pra estreia é melhor possível, ainda mais que você tem em casa e avisando a vitória fica mais importante. Valeu, esse é o Santiago também passando pelo microfone da CBN Vale, obrigado Fábio Moraes que viabilizou essas sonoras, essas as palavras dos atletas aqui dentro da CBN Vale. Quatro e quarenta e um, a gente vai pra um break rapidinho, na volta tem o Edmar Costa, auxiliar técnico do São José, é o irmão do Ricardo Costa, trabalha diretamente com o irmão, vai falar um pouquinho sobre a equipe, a preparação, essa reta final de preparação ao vivo aqui comigo nos estúdios da rádio CBN, ele vai estar por telefone, mas ao vivo comigo no bate-papo aqui, o nosso querido Edmar Costa pra falar um pouco mais da Águia. Rapidinho, intervalo quatro e quarenta e um. CBN, Parada dos Esportes. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produto Century, antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet, fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número trezentos e dezesseis, no centro de São José dos Campos. Telefone três nove quatro um cinco oito cinco três. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vimac Consórcios, há 40 anos realizando sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você logista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Feste Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit com proteção UV personalizado e do jeitinho que você quer. A Feste Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu achamento pelo WhatsApp doze nove noventa e um vinte e dois sessenta e oito quinze. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Feste Esportes. cdm cdm parada dos esportes. Muito bem, de volta com o parada dos esportes, agora quatro e quarenta e quatro em São José dos Campos. Já estamos em contato com o Edmar Costa, auxiliar da equipe do São José, pra falar um pouquinho mais sobre essa preparação, reta final de preparação do São José para a estreia no Campeonato Paulista. Tudo bem, Edmar? Boa tarde, fazia tempo que eu não falava com você, Edmar. Boa tarde, é sempre um prazer falar com vocês, todos os ouvintes do Parada dos Esportes. Prazer é todo nosso, viu, Edmar? Me diga uma coisa, Edmar, como é que tá essa águia do vale? Todo mundo tá querendo saber a preparação, reta final, ansiedade, como é que cês tão fazendo pra controlar a ansiedade tanto de vocês que querem ver o time no campeonato, que vale três pontos e também a ansiedade dos atletas por aí, Edmar? Com certeza, né? Esse finalzinho de preparação pra pro início da temporada, né? Depois de um ano maravilhoso que nós tivemos aqui em dois mil e vinte, a expectativa é lá em cima, né? O objetivo, como o ano passado, é montar um time competitivo, é um time que vem pra brigar, pra honrar a camisa de São José, é isso que a gente procura passar o dia a dia pros atletas, que não basta simplesmente vir pra jogar. Aqui a cidade pede isso, o time pede que seja um time competitivo e que venha pra buscar o acesso, né? Sem dúvida alguma. Edmar, a gente acompanhou, a gente não pôde ver os jogos, obviamente, por conta das várias questões que implicam tudo isso, mas o que a gente pôde, a gente colheu de informações é que os jogos treinos que o São José fez, os quatro que ele fez, foram muito proveitosos e eu queria que você fizesse um apanhado geral desses quatro, dessas quatro movimentações, onde você e principalmente o seu irmão Ricardo Costa pode observar bem a equipe, os atletas, as individualidades de cada atleta, onde o São José acaba sendo mais forte, onde o São José pode ter algum tipo de deficiência, queria que você fizesse um apanhado geral sobre eles, Edmar. Olha, os jogos foram muito proveitosos, todos contra grandes equipes, né? Nós pegamos equipes, duas equipes de primeira divisão do estado de São Paulo, uma equipe de primeira divisão do Rio de Janeiro e uma equipe fortíssima da série A2 aqui de São Paulo, né? De uma forma geral, o time veio numa gradativa de evolução, né? Como a gente já esperava, né? Os primeiros jogos um pouco ainda amarrados devido à parte física, que a gente deu uma uma puxada na parte física, né? A gente sabia que o time ia estar em desenvolvimento e conforme foi, foi correspondendo tudo aquilo que a gente imaginava, né? Pro período de preparação, que foi um bom período de programação e a equipe vem evoluindo, cara. Eu acho que não dá pra destacar uma parte individual, a parte defensiva, ofensiva. Eu acho que nós procuramos o trabalho em conjunto, né? O trabalho de construção de equipe, de elenco, né? Porque como foi o ano passado, esse ano vai ser muito parecido, jogos quarta e final de semana, né? Você sabe que você vai ter que ter um elenco forte porque você vai ter rotatividade e é nesse sentido que a gente vem trabalhando, né? O trabalho do grupo, né? Nesses jogos treinos a gente variou bem as 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 composições dos times, pra ver os encaixes de formação tanto ofensiva quanto defensiva, né? E aí pra essa semana a gente fechar tudo isso e poder por o que a gente considera de melhor pra pra iniciar o campeonato. Oi, Edmar, cê falou aí de de ter um elenco pra porque o campeonato é rápido, contusões podem acontecer, expulsões, enfim, cartões amarelos e tudo mais. Hoje, oficialmente, o São José só tem de ofício um lateral esquerdo, que é o Oliveira. Isso preocupa num primeiro momento? Não, porque é o primeiro jogo ainda. Como é que cês tão pensando em relação a isso e que alternativa cês tão fazendo pra suprir ali pela esquerda caso haja necessidade? Na verdade, ontem, ainda acho que não foi apresentado, não, acho que já foi apresentado, sabe? Acho que já apresentou de forma oficial o Genilso, cara. Apareceu uma oportunidade, ele acabou se desvinculando do Velo Clube, né? É um lateral que a gente já monitorava, ele foi campeão pelo Velo Clube o ano passado no A3 e ele acabou ficando livre no mercado, cara. E a gente conseguiu ontem, que era o último dia de inscrição, a gente conseguiu a contratação dele e já tá no BID. Então é um jogador que já fica à disposição pra gente. Ó, então é novidade, não tava sabendo não, eu até dei uma olhada hoje e realmente não vi. Então, Genilso, ex-Velo Clube, novo lateral esquerdo da Águia, é isso? Isso, isso, isso. Ele vem pra super, realmente, como você disse, né? Nós só, nós só víamos um atleta, víamos monitorando o mercado e apareceu essa oportunidade e a gente acabou trazendo. Maravilha. Vocês andaram sondando também o Bruno Recife, não foi? Não deu certo? Ele foi pro Noroeste? Isso, o Bruno, o Bruno a gente chegou a conversar, mas ele tinha um laço de amizade com o pessoal do Noroeste e acabou optando por fechar com o Noroeste. É, faz parte, isso aí tem muito, né? Esse relacionamento pessoal com clubes, dirigentes e às vezes o jogador opta, às vezes ele até tira um pouquinho a parte financeira, porque é onde ele vai pra um lugar onde ele já conhece, onde ele se sente bem, isso faz parte da negociação, né, Edmar? Com certeza, ele já tinha trabalhado com o Martins, né? E quando nós começamos a conversar com ele, falou, olha, eu já tenho uma conversa adiantada com o Martins e aí a gente tentou demovê-lo dessa situação, mas acabou não sendo possível. Maravilha. Então, bom saber. Então, o Genilson já tá disponível, ele pode já ficar no banco de reservas e entrar jogando no próximo sábado? Já, já treinou ontem, já treinou hoje, já tá disponível aqui. Ele vinha, ele vinha, ele fez toda a pré-temporada no Velo, né? Entendi. Toda a pré-temporada com eles lá. Então, se você puder, obviamente, fala um pouquinho do Genilson, as características dele, um pouquinho, até em comparação com o Oliveira, o que dá pra falar dele? O Genilson é um jogador que faz mais ou menos o... parecido com o Oliveira, é um jogador que tem um bom apoio, né? Defende bem, é um jogador que sabe fazer construção de jogados, né? É um jogador já mais um pouco veterano, né? Já vem bem rodado, enfim, é o que eu posso falar, é um jogador campeão. Foi campeão ano passado dessa Série A3, jogando. É importante isso, é um jogador que vinha com ritmo de competição e tá pronto pra estrear. Maravilha. Agora, Edmar, eu sei que você não vai dar arma pro bandido, mas assim, o que você pode falar é o seguinte, já tem um esquema definido pra enfrentar o Linense, até acredito que vocês estão monitorando o Linense, o jeito que ele joga, é um estilo do Edson só de armar equipe. O Ricardo e você e toda a sua comissão, vocês já montaram uma estratégia, um estilo de jogo pra enfrentar o Linense nessa primeira rodada? Até porque, eu tava até conversando com o dirigente do Linense agora há pouco, a gente sabe que a primeira rodada, ela é uma surpresa pra todo mundo. A gente não sabe o que pode acontecer e ela pode ser muito enganosa essa primeira rodada. Em cima disso, vocês já prepararam a estratégia pra enfrentar o Linense? Olha, a informação do Linense tá muito difícil, o pessoal tá bem blindado lá, mas a gente tá, a gente conhece alguns jogadores, né, as características que a gente dói de alguns atletas e com certeza essa semana a gente acaba de definir a parte de estratégia pro jogo, né. Estão tentando buscar algumas informações com alguns amigos, né, e assim que tiver tudo isso em mãos, a gente começa, né. A partir de amanhã a gente já começa esse trabalho mais específico em cima da 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 equipe deles, né, que a gente começa a trabalhar a maneira de jogar em cima da do que a gente tem da equipe deles e aí a gente vai fechando essa essa preparação em cima do do coletivo que a gente faz o apronto na quinta-feira. Maravilha. E Edmar, falando de de conjunto, de estrutura, você tá satisfeito até agora com o trabalho? Saiu tudo dentro daquilo que vocês imaginavam mediante todas as dificuldades que a gente sabe, a gente sabe que é um time de série a três, um time onde todos os times vão ter dificuldade com relação à renda, com relação até em estrutura por conta da baixa renda, você não vai ter mais renda de estádio e tudo mais. Mediante tudo isso, você tá satisfeito com o trabalho até aqui, com o elenco que foi montado até aqui, Edmar? Não, com certeza, isso a gente não pode reclamar não. O presidente, o Robertinho, que quebra a cabeça disso aí, com o Eduardo agora vindo pra somar, eles que se eles que correm atrás dessa parte financeira. É aqui o que a gente pode dizer que desde o ano passado a estrutura que nós temos de trabalho é de excelência. Então isso daí a gente sabe que esse momento de pandemia é tira um pouco da receita dos clubes, né? Um pouco, não muito, né? Porque um time igual São José, você pega essa fase final que nós tivemos o ano passado, com certeza se você estreia na três, teríamos um grande público, isso com certeza traz uma receita muito boa pras equipes, né? Mas dentro disso eles trabalharam, trabalham incansavelmente pra dar essa estrutura de trabalho pra gente. Tenho certeza que nós vamos poder retribuir com um grande time, um time que vai se entregar e vai conseguir os resultados que a gente almeja. Maravilha. Edmar, agora falando de uma forma geral da competição, na sua visão, eu sei que o campeonato, primeiro cês tão focados no Linêncio, obviamente, mas o campeonato é tiro curto, então já tem que começar a pensar na frente também. Pra você, tem algum time que desperta curiosidade ou desperta aí o o sentido de que é um adversário direto pro São José? Como é que se avalia isso? Olha, com certeza, eu acredito que esse ano a série A3 vai ser uma das mais competitivas, né? Você pega algumas equipes aí que que tão vindo com investimento altíssimo, posso dizer o Noroeste, o Marília, até mesmo por ter Copa do Brasil esse ano, ele já parte de uma receita alta, né? A gente tava falando de da falta de receita, ele tem uma uma cota de participação que já é alta. Sim. Tem algumas equipes como o Bandeira de Birigui que vem do acesso, vem empolgado, a gente sabe que ele tem uma certa estrutura, não podemos deixar Linêncio de fora, Botuporanguense, Penapolense, eu acredito que vai ser um dos campeonatos mais disputados da três dos últimos anos, aí sim. Você pode contar umas seis, sete equipes que vêm estruturadas. Ou seja, somar pontos em casa vai ser fundamental nessa competição de tiro curto, né? Com certeza, com certeza. Fazer o dever de em casa e beliscar os pontinhos fora, que esse é o segredo pra classe entre os dois, e esse tem que ser o primeiro objetivo, né? E aí sim, no mata-mata, você realmente disputar o acesso. Ô Edmar, pra gente poder fechar contigo, aliás, te agradecer, obrigado, sei que vocês estavam no meio do treinamento aí, você parou gentilmente pra nos atender. Como é que tá aí a busca por novos atletas? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é sempre bom saber. Por exemplo, eu tava olhando aqui, eu tava eu te disse, eu tava conversando com o pessoal, com o diretor de futebol, gerente de futebol, o Rafael Leal, lá do da equipe do Linense, e no site da Federação Paulista, ele já tem trinta e um jogadores inscritos lá no site da Federação Paulista. Eu queria saber com você, como é que cês tão aí, você, o Eduardo e quem mais estiver nesse departamento, pra busca e observação de possíveis novos contratados pro São José? Olha, nós estamos atentos ao mercado, como eu disse, as oportunidades que aparecem, né? Óbvio que agora nossos olhos têm que ficar um pouco mais fora de São Paulo, né? Porque a partir do momento que os atletas forem inscritos aqui na Série A1 e A2, ele não pode disputar mais nenhum campeonato da primeira divisão. É, mas a gente tá atento ao mercado, né? Rio, Santa Catarina, enfim, qualquer lugar do Brasil a gente tá atento pra essas próximas vagas que nós estamos em abertos, a gente tem dois jogadores que que nos próximos dias devem devem tá fechados, né? Que a gente já tá tá conversando e e aí as outras vagas aí a gente vai aguardar um pouquinho, ver o que que aparece realmente de mercado pra pra completar o elenco da Águia. Maravilha, pra gente fechar, Edmar, deixa uma mensagem pro torcedor da Águia, o torcedor que tá ansioso assim como a gente, torcedor que tá um pouco mais distante, mediante tudo isso que tá acontecendo no mundo, então o torcedor ele tá louco pra ver o time jogar, vai ter que ouvir no radinho, de repente ver pela internet na onde vai ser transmitido, o que que cê pode falar pra esse torcedor que tá ansioso pra ver a Águia em campo? Olha, como eu falei a todos o ano passado, tenho, acreditem, nós estamos montando uma equipe novamente competitiva, o São José vai brigar por acesso novamente. Vocês fazem muita falta pra gente, naquela as recepções que nós tivemos, naqueles jogos decisivos, cê pode ter certeza que isso incentiva a gente demais, a torcida da Águia faz muita falta no estádio, esperamos que que essa vacina venha logo pra que todos possam tá no estádio. Que assim seja. Edmar, grande abraço pra você, obrigado pela sua participação, é sempre bom ouvi-lo e sucesso, estaremos juntos nessa, nesse início de competição, quem sabe a Águia começando com o pé direito, uma bela vitória contra o Linês nessa primeira rodada. Grande abraço, obrigado. Abraço, obrigado você pela participação aqui, é sempre um prazer poder falar a todos os ouvintes. Grande abraço. Valeu, obrigado. Conversamos com Edmar Costa, auxiliar técnico da equipe do São José, o homem faz tudo lá também. Grande Edmar Costa, irmão do Ricardo Costa, técnico do São José, conhece de futebol, sabe das coisas, fizeram um bom trabalho na Bezinha e agora novamente, não tenho dúvida, estão fazendo um ótimo trabalho em relação ao São José pra esta série A3. A série A3 que começa neste final de semana, é a rodada, enfim, vai começar a série A3, né? A série A2 já começou, a série A3, a série A1 também já começou, só tá faltando a série A3 e... Ah, e agora, acabei de olhar aqui, ontem eu levantei a lebre com volta em Silvio Vicente sobre o horário do jogo que ainda não tinha mudado, agora sim, tá aqui no site da Federação Paulista oficial, ontem à noite a gente recebeu um ofício enviado pelo Francisco César Ferreira, o Chico César, que também é um supervisor de futebol da equipe do São José e ele que tem um relacionamento mais estreito com relação a isso, a documentação, inscrição de atletas e tudo mais, aliás, eu olhei aqui no site também, o Genilson ainda não aparece no site da Federação Paulista, mas deve pintar aí nas próximas horas. Mas o que eu tava falando em relação ao horário do jogo, confirmado, dezenove horas, o jogo do São José contra o Linense no próximo sábado, foi antecipado em uma hora mediante aí as restrições do governo de estado, né? Com o toque de recolher às vinte e três horas, então pra evitar qualquer tipo de problema, jogo marcado para as dezenove horas. Eu tava falando sobre a rodada, ela começa no sábado pela manhã, dez horas da manhã, com o Rio Preto e Voto Poranguense lá no estádio Anísio Haddad, aí às quinze horas do sábado, tem Desportivo Brasil e Batatais no Ernesto Rocco em Porto Feliz, em Indaiatuba, o Primavera recebe o comercial também às quinze horas, assim como Olímpia e Nacional no estádio Maria Tereza Breda em Olímpia e no sábado, completando a rodada, dois jogos às dezenove horas, no Bento de Abreu, Bento de Abreu, Sampaio Vidal, o Abreuzão em Marília, o Marília recebe o Capivariano e a Águia do Vale recebe o Linense no estádio Martins Pereira. Fechando a primeira rodada da série A3, com o Bandeirante de Birigui e Noroeste, lá no Pedro Marim Berbel, em Birigui, às onze da manhã e às três da tarde, último jogo da primeira rodada, Barretos e Penapolense no estádio Antônio Gomes Martins, em Barretos. Esta é a primeira rodada do Campeonato Paulista da série A3, que terá total cobertura aqui da rádio CBN, vale transmissão do Paulo Roberto de Paula, comentários do eclético Antônio Carmo, participação também do Volta em Sir Vicente, o Chaga Júnior vai estar aqui comandando o nosso antes do jogo e o pós-jogo com o Chaga Júnior aqui nos estúdios ao lado do Ed Show Ramiro, tá certo? Então com as informações da Águia, esse bate-papo com o Edmar, eu boto um ponto final no Parada dos Esportes, em nome de Padaria Flor de Pê, Central das Antenas, Nova Tintas Impermeabilizantes e Vinac Consórcios. Fique agora com o repórter CBN, depois vem o ponto final com Rodrigo Boccardi e Carolina Moran. Grande abraço, até amanhã, tchau, tchau! Repórter CBN